Primeiramente, deixar uma lembrança. Olha o moleque. Apenas a palestra. Só umas pequenas colocações. Colocou aí como doutor advogado, não quero assinar nenhuma faustade ideológica, não sou advogado. E antes de detalhe, não faço parte do conselho, não por nenhuma coisa contrária. Já participei de várias entidades já fui convidado a participar de várias entidades atualmente, mas por motivos particulares, eu acredito que não seria o momento para tal. Parabenizo também desses 20, quase 27 anos já participando de vários congressos, participando de conselhos, associações, a primeira reunião com ética que eu presencio do meu profissionalismo é essa. Então, parabenizo ao presidente, à diretoria, aos colegas aqui presentes, que realmente temos a necessidade do pessoal para apoiar o presidente. tentarei ser breve, que já no próprio caminho disseram para mim que a minha brevidade nunca é breve, meus cinco minutos é sempre meia hora, mas eu vou tentar ser bem claro, fico deslongeado aí pelo convite, por falar de ética, aí pergunta, quem é você para falar de ética? primeiro que eu não tenho familiares que vieram ser, que eram detetives, que eram policiais, que eram de nenhuma parte da segurança pública, moraram em São Paulo, meus pais vieram para Campinas, eu sempre gostei dessa área, serviu o exército, o Batalhão do Abariamento Presidencial, lá eu conheci o S2, um serviço, um serviço secreto, do exército, saí de lá, logo vim para Campinas, entrei como comissário do menor, eu era representante comercial, conheço a cidade que tinha vários clientes aqui, mas aí eu entrei e resolvi ser detetive particular, era um sonho, resolvi ser detetive particular, só que um pequeno detalhe, eu resolvi ser ético quando entrasse, eu resolvi trabalhar para um lado, para o lado daquele que tem necessidade, porque eu acho que quem começa, quem já está há algum tempo, eu parto do seguinte princípio, você gostaria de estar no lugar daquela pessoa para ser enganada? Porque infelizmente o detetive particular ele tem uma certa, é colocado num perfil meio que, vamos dizer assim, na marginalidade, infelizmente, nesses anos todos, eu acabei vendo um colega sofrer, ele dizendo eu vou rasgar a carteirinha, para mim é funcional, e quando eu comecei em Campinas, eu não conhecia ninguém, eu não conhecia nenhum delegado de polícia, eu não conhecia nenhum investigador, os meus pais, o meu pai tinha um amigo em São Paulo que era um delegado federal que se aposentou há muitos anos atrás, então, quando eu cheguei em Campinas, eu fui, logo sendo detetive, eu fui e me apresentei às delegacias de polícia, mostrando o meu propósito, sabendo que era marginalizada a profissão de detetive particular, então, nesse decorrer desses anos todos, eu, graças a Deus, o nobre amigo aqui, André, teve a oportunidade de me acompanhar nas unidades policiais em Campinas, eu, graças a Deus, eu entro e saio pela porta da frente, sou muito bem respeitado, como detetive particular, e tudo que eu falo, eu falo no detetive particular, porque o Milton Silveira só existe porque existe o detetive particular, caso contrário, ninguém aqui, a não ser minha esposa, conheceria o Milton Silveira, então, eu faço parte da comissão pré-regulamentadora da profissão, já fiz parte de sindicato, de associações, de conselhos, sempre buscando a ética e o profissionalismo, ao colega que está começando aí agora, não sou ninguém para dizer para você que tem que ser essa conduta, mas se você tem a vontade de ser um bom profissional, primeiro, ética, profissionalismo, respeito com o seu próximo, porque ninguém procura o detetive particular porque eu não tenho o que fazer na vida, ele procura o detetive particular, qualquer que seja a esfera comercial, particular, como ele tem a necessidade, ele infelizmente não teve a condição por não querer se envolver, qualquer que seja o critério de resolver, quando ele procura um profissional, ele acredita naquele profissional, então, não ser ético, não ser digno de respeitar aquilo que você se propôs a fazer, se você é um médico, se propôs a ser médico, se você é um delegado, enfim, qualquer que seja a profissão, infelizmente, a nossa profissão ainda não é regulamentada, está pouco, nós temos aí na Câmara a 12, 11, barra 11, então no Senado com a pele 106, barra 16, eu tenho que anotar porque para isso eu sou fraquinho, o nosso presidente aqui é o expert na parte de leis, então nós estamos aí, então isso eu sempre lutei perante a categoria, graças a Deus, eu tenho um reconhecimento não só dentro da minha cidade, Campinas, na Secretaria de Segurança Pública, quando eu digo Secretaria de Segurança Pública não é um policial, a Secretaria, se você chegar em Campinas hoje e perguntar para o detetive Miltola, como ele colocou, é assim que é conhecido, já fiz trabalho, tive a oportunidade de conhecer o doutor seccional, o doutor José Antônio, há anos atrás, fiz um trabalho com ele na região, que hoje ele é seccional da cidade, então hoje dentro do D-Inter, tanto o D-Inter 2, que é a região de Campinas, D-Inter 9, que é a região de Ibiracicaba, D-Inter 3, então eu graças a Deus eu tenho um respeito, respeito por quê? Por aquilo que eu acabei colocando como profissional, porque a partir do momento que eu resolvi ser um profissional, eu resolvi ser um profissional digno, é isso que eu sustento na minha família, é isso que eu tenho que passar de dignidade para os meus filhos, porque se eu como profissional não conseguir resolver o problema dos outros lá, como é que eu posso dar de exemplo para quem está dentro da minha residência? Eu tenho que ter o respeito com as pessoas, a ética junto às pessoas, então eu digo, não existe detetive melhor ou pior, você tem a sua qualificação dentro da sua composição do seu trabalho, você pode fazer um trabalho diferenciado do outro, em Campinas, por exemplo, nós temos aqui a Joana, nós temos o Noedir, nós não somos concorrentes, nós somos amigos, nós sentamos, conversamos, discutimos a situação, mas por que eu sou amigo dela, amigo dele, amigo do André, conhecendo outros aqui agora, porque eu vejo que eles têm ética, que a partir do momento que eu perceber que eles não têm uma postura profissional, eu vou me ausentar, porque com isso eu vou também estar me queimando, porque na realidade é a profissão, detetive particular, então os colegas que estão, os colegas que estão começando, os demais colegas, fico lisonjeado pela colocação do nobre presidente, de ser o exemplo, ou enfim, modelo em Campinas, eu faço porque eu gosto, é a minha essência, foi assim que eu aprendi, é assim que eu tento colocar os demais colegas, aquele que precisar pode bater na minha porta, será realmente ser atendido, desde que ele tenha ética, se eu perceber que ele é uma pessoa, até lancei uma campanha que alguns colegas tiveram uma presença, uma oportunidade, é isso aqui, basta ao pilantra que quer se passar por detetive, infelizmente, no nosso meio nós temos muitas pessoas, porque a profissão, infelizmente, ela, por não ser regulamentada, qualquer pessoa do povo pode, o, 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 o ex-presidiário, enfim, então eu acho que o perfil seria o que? A ética de cada profissional, se se propôs a fazer alguma coisa, faça com respeito, principalmente ao ser humano, nós não estamos vendendo um objeto que amanhã alguém reclama no PROCON, nós estamos muitas vezes mexendo com vidas, e essas vidas é o que as pessoas dependem de você, aproveitando o seu ensejo, parabéns, no plenário, ao trabalho do meu colega lá do Bahia, na cidade dele, lá de Aracatuba, são profissionais dignos assim, que fazem parte, eu tenho orgulho de dizer, esse é meu amigo de profissão, não menosprezando os demais, mas estou dizendo pelos trabalhos que são realizados, que é o reconhecimento de grandes empresas, grande organização, e principalmente, perante a Secretaria de Segurança Pública, que infelizmente, há anos atrás, nós sempre fomos taxados como aproveitadores, X9, Cagueta, informante, nós somos detetives particulares, então essa é a grande diferença, esse é o reconhecimento, o Milton Silveira tem o reconhecimento na região, todos podem ter o reconhecimento, o Fábio, o Paulinho, o Devair, na cidade dele, o nosso colega aqui, o André, na cidade dele, cada um na sua cidade, o nosso colega aqui de São Paulo, e nós temos que saber ter o respeito, para nós também sermos respeitados, como é que nós podemos querer dizer que somos detetive se não temos ética, princípio e respeito. É isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado, boa noite a todos. Aplausos.